Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Edu e hoje vou mostrar pra vocês um comparativo de fotos entre o iPhone 14 Pro Max, esse aqui que é o meu, e o iPhone 13 Pro, que também serve como 13 Pro Max porque o 13 Pro Max e o 13 Pro e o 14 Pro e o 14 Pro Max tem a mesma configuração de câmeras. Então finalmente teremos aqui um comparativo completo entre o iPhone deste ano e o do ano passado. Quem será que vai vencer essa batalha? Alguns rumores dizem que o 13 Pro e Pro Max tem câmeras melhores do que o iPhone 14 Pro e Pro Max, o que na teoria não é verdade. O único ponto que realmente, na minha opinião, o do ano passado é melhor do que o deste ano é que a distância focal da lente principal do iPhone 13 é maior do que do iPhone 14. 14 Pro e Pro Max e 13 Pro e Pro Max. Então esse ano, quando você se aproxima muito do objeto usando o iPhone 14 Pro e Pro Max, ele muda pra lente macro e eu detestei isso, prefiro a distância focal da lente principal do ano passado. De resto, é pro iPhone 14 Pro e Pro Max ser superior ao iPhone 13 Pro e Pro Max. E eu tô gravando esse vídeo antes de fazer o teste, isso porque eu estou no Rio Grande do Sul e vou visitar a minha irmã e minha mãe amanhã, que moram em Santa Catarina. Então eu já tô dizendo pra vocês, o iPhone 14 Pro e Pro Max é melhor, mas será que eu dou certo? Vou deixar pra vocês comentarem aí a opinião de vocês, até porque eu tô gravando isso antes de testar. Ah, e eu vou fazer esse teste porque a minha irmã tem o 13 Pro, aí eu vou usar o iPhone dela e o meu pra fazer esse comparativo. Então agora, sem mais delongas, bora ver as fotos e vídeos que eu fiz com o iPhone 14 Pro Max maravilhoso e também o iPhone 13 Pro maravilhoso. Quem será que tira as melhores fotos e grava os vídeos mais lindos? Bora pro meu teste completo. Tchau, tchau. Tchau. Fala meus amigos, agora eu tô testando a lente frontal do iPhone 14 Pro e vamos ao 13 Pro para ver qual a diferença. E agora eu tô filmando com a lente frontal do iPhone 13 Pro. E aí, tá melhor que o 14 Pro ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora eu tô filmando com a lente principal do 13 Pro. Vou mudar para a lente de 3x de zoom. Agora eu vou mudar para a lente de 0,5 e vou voltar para a lente de 1x. E agora eu tô na lente principal do iPhone 14 Pro. Vou mudar para a lente de 2x. Agora eu vou mudar para a lente de 3x de zoom. Vou voltar para a lente de 1x e agora a lente de 0,5, a mais aberta. De novo, câmera principal do iPhone 14 Pro. E agora a lente do 13 Pro. Agora fazendo um take com a lente principal do iPhone 14 Pro. E agora fazendo o mesmo take com o iPhone 13 Pro. agora eu vou fazer o teste de foco com o iPhone 13 Pro. Olha só, bem rápido. Posso chegar bem próximo da mão. Agora tira a mão, Amanda. Olha só. Foco bem rápido. E agora no iPhone 14 Pro, vamos fazer o mesmo teste. Mão da Amanda. Olha só. Foco bem rápido. Vamos de novo ali na Amanda. Agora a mão de novo, Amanda. Olha só. Eu não consigo chegar tão próximo da mão por conta da distância focal que no iPhone 14 Pro e Pro Max mudou. Não é algo ruim, mas a gente tem que se adaptar porque por muitos anos o iPhone ficou com a distância focal maior e aqui ela diminuiu. Agora, inclusive, eu vou mostrar isso para vocês em movimento. Olha só. Tô chegando perto aqui desse tronco de árvore, só desse coqueiro. E olha só. Para fazer o foco, ele muda. Ele dá aquele tranco e muda da lente principal para a lente macro. E agora sim eu consigo chegar bem próximo do objeto. Já com o iPhone 13 Pro, isso é diferente. Olha só. Eu consigo chegar com o celular sem dar tranco, bem mais próximo. E o que mais me incomoda não é nem ele mudar a lente, é o tranco que ele dá no momento da troca. E aqui isso não acontece. Então, nós vamos agora testar os dois celulares caminhando para ver a estabilização. Este aqui é o iPhone 14 Pro e esse aqui é o 13 Pro. Então, bora caminhar e vamos ver a diferença entre um e outro. E aí, eu estava certo? O iPhone 14 Pro e Pro Max é melhor? Ou o iPhone 13 conseguiu se sobressair aos últimos iPhones? Eu não sei porque eu ainda não fiz o teste, mas você já viu. Porque quando esse vídeo foi ao ar, eu já lancei, eu já fiz o teste, eu fiz tudo. Nesse momento eu digo para vocês que certamente o iPhone 14 Pro e Pro Max deve ter ganho. Mas será que eu estou certo? Comente aí embaixo a sua opinião. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui! E aí, eu vou te ver.